Você sempre teve a ideia de gosto de mundo geek, gosto de super-herói, você sempre foi assim, muito fã ou de um tempo pra cá você viu que era esse o seu caminho? Bruna, desde berço, assim, quando você é criança, né, que quando você é criança você tende a gostar de super-herói e tal, o mais engraçado é que eu entrei na adolescência, entrei na vida adulta e continuei gostando, aí é que tá o diferencial, mas desde pequeno sempre assisti Batman, série animada, os amigos da justiça. Atenção amigos da justiça, super amigos, não sei o que, eu adorava, agora entrega a idade, né, super amigos entrega a idade, aí depois teve aquele desenho maravilhoso, não sei se vocês lembram do Cartoon Network, do SBT na hora do almoço da Liga da Justiça, eu amava esse desenho e nos anos 2000 entrou, começou a fomentar esse mundo de super-heróis no cinema, né, com a estreia daquele Homem-Aranha de 2002 do Tom McGuire, depois teve X-Men, na verdade um pouco antes do X-Men, e aí foi um caminho sem volta, até hoje eu amo esse mundo geek, esse mundo de super-heróis e eu gosto de falar que é um hobby que assim, eu fujo um pouco, é um escape assim, sabe, da rotina a gente tem tanto problema, é boleto pra pagar e tal, e esse mundo de super-heróis acaba fazendo eu fugir um pouco dessa realidade nossa, que é tão difícil no dia a dia. A gente tira, né, um pouco do seu mundo. Exatamente. E uma coisa também que você já me contou, que você, quando era criança, você chegou a escrever seus próprios quadrinhos, né? Bem lembrado, bem lembrado, Eurie, e isso é uma coisa que não é todo mundo que sabe. Eu, quando tinha 10 anos na escola, eu desenhava super-heróis, era o Super V, né, que era eu. E eu desenhava, e eu fiquei por muitos anos, foram mais de 10 anos desenhando, eu tenho essas histórias em quadrinhos, até hoje em casa lá, que eu desenhava histórias originais em quadrinhos. Foi um hobby que acabou sendo só hobby mesmo, eu não levei pra frente, mas eu levei por muito tempo, é bem lembrado, se eu ter comentado. Boa, você tá falando que você, desde pequenininho, então gosta de super-herói, mas qual é o seu preferido? Pergunta polêmica. Não, então, essa é fácil de responder, é o Superman, sempre foi. Achei que era o Homem-Herã de todo mundo, né, o Homem-Herã. Não, o meu preferido é o Superman porque eu gosto da história dele, eu não me identifico, mas gosto da história porque ele é um alienígena de outro planeta que veio pra Terra, e ele tem todos os poderes possíveis, né, ele voa, ele é super forte, ele é a prova de balas e tal, e mesmo ele tendo esses poderes, ele poderia fazer o que ele quisesse, dominar o mundo e tal, e não, e ele continua sendo uma boa pessoa e usando esses poderes pra ajudar as outras pessoas. Eu acho isso tão bonito que o Superman acabou sendo o meu herói favorito, mas eu me identifico mais com outros três heróis, eu me identifico mais com o Homem-Aranha, com o Batman e com o Cavaleiro da Lua. O Homem-Aranha porque ele é pobre, que nem eu, o Batman porque ele não tem poder, que nem eu, e o Cavaleiro da Lua porque ele tem sérios problemas mentais. Nem eu, então são os três. É uma junção, né? São os três. É um como. Aí tem um super V. Aí vira um super V. Exatamente. Uma coisa que eu achei legal que você falou, e é verdade, eu acho que toda vez que a gente fala de Homem-Aranha, que nem eu e a Bruna, a gente falou sobre o Homem-Aranha aqui. Sim. E eu falei do Homem-Aranha do Toby, que é, acho que assim, muita gente gosta desse primeiro Homem-Aranha exatamente por isso. Acho que o brasileiro em si, ele acaba se identificando, porque assim, a maioria dos brasileiros tem uma vida difícil, que nem o Homem-Aranha tinha, que é um cara que precisava trabalhar. Ah, então assim, mesmo ele sendo um super-herói, ele tinha que trabalhar. Tipo assim, ele não... Até aquela música do Jorge Versilo, que fala do Homem-Aranha, né? Tipo assim, eu tenho que pagar minhas contas, mano. Mesmo trabalhando, eu tenho que comprar as fraldas da criança e tal. Então ele sai um pouco dessa realidade do que o super-herói pode qualquer coisa. O Homem-Aranha é super-herói, mas ele também é pobre, ele tem que trabalhar, ele tem que correr atrás das coisas dele. Tipo, a vida dele não é muito legal na escola. Então acho que na época que lançou esse Homem-Aranha, a galera se identificou muito. E tipo assim, eu mesmo, eu tava do começo, tipo, passando da infância pra adolescência, e aí você tem aqueles dileminhas escolares, assim. Eu acho que por isso que muita gente gosta do Homem-Aranha e até pela realidade que ele vivia, né? E isso é muito... Quem é muito responsável por causa disso é o nosso querido Stan Lee, que criou o Homem-Aranha e criou vários outros heróis da Marvel, que a ideia dele na hora de criar esses heróis é exatamente criar heróis mais humanos, né? Enquanto os heróis da DC como Superman, Mulher Maravilha e o Lanterna Verde são caras super-poderosos. É tipo, perfeito, né? Perfeito! Não é inatingível. O Stan Lee, a ideia dele era essa, criar heróis que a gente se identificasse. O Homem-Aranha é o maior exemplo, com certeza, o que o Ori falou. Aí tem os X-Men, né? Que eles sofrem preconceito porque eles são diferentes e muita gente também se identifica com os X-Men. Tem o Quarteto Fantástico, que é aquela família desajustada, que tá sempre brigando. Então a gente acaba se identificando com esses heróis, né? Qual o seu Ori? Só por curiosidade agora. Você falou do Homem-Aranha também. Então, eu gosto muito do Homem-Aranha. Pra mim, o Homem-Aranha é em primeiro. Mas eu tenho um carinho pelo Hulk também. O Hulk é um... Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas eu gosto. É que ele é nervoso, crê você. Pode ser também. Ó, uma coisa que é legal também falar do canal Kriptonita. Porque a gente sabe que tem muita gente que acompanha o canal. E eu tava dando uma olhada também em outros vídeos. Já acompanho faz um tempo, né? Desde o começo, na verdade, já acompanho o canal Kriptonita, né? E participa do canal Kriptonita, inclusive, né? O Eli tá lá também. Mas uma coisa legal, que o Victor também começou a ir pro lado de contar um pouco mais da história de Smallville, né? Que é a série do Superman também, que você falou que é o seu super-herói favorito. E tem umas coisas legais, que você conseguiu ir lá na Fazenda, onde foi gravado o Smallville. Você conseguiu conhecer lá, tipo, conta pra galera. Então, eu sou fanático por essa série. Pra quem não se lembra, como o Yuri falou, é a série da adolescência do Superman, Smallville. Que começou lá em meados de 2000, durou 10 anos. E foi uma série que moldou, assim, minha adolescência. Então, eu assistia freneticamente Smallville. E a paixão se tornou tão grande, que quando eu fui fazer intercâmbio... Minha mãe falou, você quer fazer intercâmbio pra onde? E eu não pensei duas vezes. Eu falei, eu quero ir pra Vancouver. Por quê? Porque é onde filmava Smallville. Você sabia que tinha sido lá. Eu sabia aonde que tinha sido. Aí eu falei, não, eu quero ir só por causa do Smallville. Então, eu fui lá conhecer a Fazenda. Conheci todos os cenários que eles filmavam Smallville. e é engraçado porque eu comecei a fazer vídeo de Smallville no Kriptonita anos depois que o canal começou. E eu fiz um vídeo só, só pra contar dessa minha paixão pela série. A ideia era fazer um vídeo só. E deu tão certo, deu tão certo. É um dos vídeos mais assistidos do canal que hoje tem uma saga lá de vídeos de Smallville. O Kriptonita acabou se tornando o canal do YouTube que mais fala de Smallville. Inclusive, o traje de hoje... É, eu vim aqui de Clark Kent, ó. Boa. Eu vi que o seu canal tem mais de 22 mil, né? Quase 23 mil. Eu ia até te perguntar qual que foi, né? Quando que foi essa virada? Porque você falou que tem 8 anos. Então, foi o Smallville, então, que te deu essa virada no canal que você ganhou mais seguidor. Foi um dos pontos mais fortes, assim, foi o Smallville. E é o que eu falei. Sem querer, acabou dando essa virada. Então, assim, né? Nunca... Aquela coisa que a gente tava falando da viralização, né? Quando a gente menos espera, quando menos planejado é, as coisas acontecem. Engraçado, é? Justo o Smallville. E o Vibecast, a curiosidade da nossa retomada do Vibecast, porque, assim, o Vibecast, como eu falei, já existia. Então, assim, dos episódios de Bruna e Eury pra frente, o episódio mais assistido foi o do Chaves, cara. O nosso... É uma boa de virada. A gente imaginou... Porque, assim, a gente falou porque nós... O Alexandre participou com a gente. Eu ouvi. E nós três gostamos de Chaves e a gente foi meio que por gosto mesmo. Vamos falar do que a gente gosta. E, meu, galera assistiu. Não, maravilhoso. É o mais assistido até agora. É tão... Eu ouvi esse. É tão legal que quando acabou, eu falo, não quero mais, eu quero mais. Dá vontade de ficar falando mais. E essa é a sensação de quando o negócio é bom, né? Que você fala que eu quero mais é que o negócio foi bom, né? Tchau, tchau, tchau.